Apagar aplicativos. Como que apaga? Você seleciona, você abre aqui a loja de aplicativos, a Play Store. Entra aqui, aperta na bolinha lá em cima. E depois, gerenciar aplicativos e dispositivos. Aperta em gerenciar. E aqui você vai ter uma lista com todos os aplicativos que você tem instalado. Seleciona o aplicativo e aperta na lixeira ali em cima. Pronto. Já liberou o espaço desse aplicativo. Então vem aqui e apaga os aplicativos que você não quer no seu celular. Mas aqui, esse lugar aqui que eu mostro é universal. Todo mundo consegue acessar, todo mundo consegue abrir. Mas existem várias formas de você desinstalar um aplicativo. Essa aqui é uma delas. Você pode desinstalar pela loja de aplicativos. Pode desinstalar pela bandeja. Aí você seleciona o aplicativo. Segura. Depois você solta. E aí vai ter uma lixeirinha. Você aperta e confirma. E você consegue apagar o aplicativo pelas configurações também. Aí você puxa a tela para baixo. Engrenagem lá em cima. Vem aqui em aplicativos. Seleciona o aplicativo que você quer tirar. E aperta aqui embaixo em desinstalar. Então geralmente são essas três maneiras que você tem de apagar um aplicativo. De remover do celular um aplicativo. Ok? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto